É que você mexe tanto nesse celular, você mexe tanto nesse celular seu que você nem sabe o que você mexe e o povo fica te mandando um card. Ah, vai que é uma cobrança. Isso aqui é lá de identificação pessoal. Ah, você nem adianta isso aqui. O que é abrir? Rasga a minha carta aí. Seu pin, número de identificação pessoal. Vai tomar banho já? Nada de interessante, achei que era alguma coisa a respeito de dinheiro. Abrir com tanta vontade. Cartinha cinza assim, que é Serasa na certa. Pode parar. Esperando receber uma notícia boa. Só vem... Semana passada foi a multa, agora é mais não sei o que. E o que é isso aqui? Eu vou saber, você não... Eu não sei o que é lá do Pim do Pingu. Vai tomar banho?